A gente começa o programa falando sobre a AgriShow. Depois de dois anos sem evento presencial, está chegando a hora da retomada, dessa que é a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. Neste ano, a AgriShow vai acontecer do dia 25 a 29 de abril. Veja só a reportagem que eu preparei. Os preparativos já começaram no recinto da AgriShow em Ribeirão Preto. A feira acontece no final de abril, mas algumas máquinas já estão por aqui. E a estrutura do evento, aos poucos, vai tomando forma. A edição de 2022 marca o retorno do evento presencial depois de dois anos de pandemia, apenas com feiras online. A organização está otimista com o volume de negócios. A nossa expectativa é que seja maior ainda do que a gente teve nas edições passadas. Foram muitos negócios nas edições anteriores. Em 2019, foram R$ 2,9 bilhões negociados na feira. Então, a expectativa é que ele seja um pouco maior ainda. A feira, considerada uma das maiores do mundo, também já movimenta a geração de empregos. Este consultor de RH está em contato com empresas que vão precisar de temporários. Alguns funcionários estão sendo contratados com antecedência. Em média, seis empresas e para as vagas também, muitas vagas de recepção. Recepcionista para receber os convidados da feira, para dar instrução sobre algum produto. A prefeitura estima que sejam abertas até 5 mil vagas para a AgriShow, o que deve ter um impacto positivo nos números do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ribeirão Preto, em janeiro, gerou 774 novos postos de trabalho. Foram mais vagas de emprego em Ribeirão Preto. Nos últimos 12 meses, nós pulamos da 20ª posição para a 19ª posição no ranking nacional. A 27ª edição da AgriShow deve ser a maior de todas, com exposição de mais de 800 marcas e a abertura de mais uma avenida no recinto. Flávio fechou o contrato com oito empresas para fornecer os comes e bebes. Pães de queijo, salgadinhos e o bom e velho cafezinho não vão faltar nos coffee breaks. E para providenciar tudo isso, Flávio vai precisar de mais funcionários. Nós contratamos para a Páscoa. Como adiantou a Páscoa antes da AgriShow, nós já vamos aproveitar esses dois que nós vamos trazer para a Páscoa e já ficar para a AgriShow também. A AgriShow deste ano também vem com novidades. Entre essas novidades está a premiação de startups, empresas que estão começando e que tiveram as melhores ideias em inovação e tecnologia. Uma outra atração vem ao encontro do aumento da presença feminina no agronegócio. É o AgriShow para elas. São bate-papos com pessoas do agro. Então, a gente traz uma personalidade, mulher sempre, que vai conversar com outras mulheres também do agro. Então, é um bate-papo entre mulheres onde a gente traz a embaixadora, uma pessoa do agro, uma influencer pode ser, e que vai tratar de alguns assuntos interessantes para as mulheres do agro. Que venha a AgriShow, então!